Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estivesse no vídeo O carro de hoje é do programa Pista para Todos De Kombi a Ferrari, de Fiat 500, clássico a Porsche O carro de hoje é um carro da Terra do Ron Perkinson Sim, é seu eco mesmo Volvo 240 SE 1993 2 litros do seu motor 2 litros da família Red Block, o bloco vermelho da Volvo Que gera 16.1 km a 3.000 rpms e 111 cavalos a 6.000 rpms Aliás, a Volvo trata-se o motor dela a gasolina como P 111 cavalos a 6.000 rpms Motor dianteiro e tração traseira A pista de Watson Drain, curto Estados Unidos, terra de abate Bom, vamos ver ela em ação O carro do carro é manual Marginal Motor da família Red Block A Volvo tem bloco De ferro com cabeçado de alumínio Quando válvula sempre foi o cabeçado de saldo Porque eu adotado e já sou muito bom Qualquer similante com os AP Família 2 da época brasileiros É mera coincidência, lógico É o do motor Enfim Bom A expressão dela Não adianta ter dependente Dependente Tipo, no Webverson E na traseira eixo rígido Mas ambos com viola 0.5.10 Marginal E pneu Normal, médio Se o sol estiver baixo, desculpa Porque o microfone não gosta de churro Bom Né? Fez a forma de segura Estava operou até o frevole Que até é surpreendente pelo acerto Mas se estiver muito forte Parabéns O câmbio é longo O câmbio é muito longo Bom Nós temos certeza que os caras Atrás do câmbio Gente tem um papo Mas Se bater O Suzuki Jimmini Já está no ângulo Pelo 93 anos Ali em 91 Trouxe o ABS Então Ela vai com a vez Na base É o último ano dela De produção do carro Aliás Os perros tem que ter chance Até a carroceria Que foi extinta no Brasil Tem que ter Tem que dar Com o filho da paga Para os carros Para os carros A gente brinca Para todos Mas a gente gosta Desculpa Acho que o Peru Pega ali as retas E o porta-malão Mate o fundo É Ficantesco Mas enfim Fez a sorte de segurança No meio Os carros Tem fama No ataque de guerra No Brasil Obviamente Cargo portada Foi na ropa A ropa A ropa A ropa Pela questão do funk Pesta Lógico que já está com As coisas nos anos 90 Que já tinha Tido problema Bom galera Agora Vamos para a volta rápida Em Visão Estela Avante Bom Volta rápida Em Visão Estela Bom Galera Agora Volta rápida Com a Piroa Volvo 240 SE Wagon Colocando a vc motor 2 litros Seus D6.1 de torque Seus 111 cavalos A pista Seu câmbio enalto Bicicomarchas Seu motor dianteiro Sua tração Traseira E galera Ela foi curiosa Porque Mesmo todos os peruas Nacionais Não fizeram Não Tem parentesco com ela Foram na torcida Desde a DKV Vemaguete Primeiro cara nacional Até a Palio Icni Que foi a ultima perua nacional Olha só A torcida foi grande Pronto Supremo Também comentaram Os detalhes interessantes Bom Vamos ver Nós temos certeza Virará Atrás do Golf 1 GTI Porque ela é mais pesada E tem praticamente Uma potência Parelho E Se virar a frente Do Suki Dimini Já tá no lucro E já adianta calar Fica no lucro Bom Vamos ver a relação O peso É 1324kg É pego pesado Mas a Supremo Diz que ela pesava mais Ela pesava 422kg Ou 422kg Então É mais leve que a Supremo Pensa relativamente O Frundio falou Que ela tem um equilíbrio dinâmico até bom Só que Tem que cuidar Porque eu vejo traseiro Rígido Entrega Bom O campo é muito longo Padrões norte-americanos Então acontece A terceira É a quarta É muito longo Aqui dentro Praticamente Isso é em piscos Bom Aproveitando o resto dos boxes Velocidade máxima medida 174km por hora Em quarta marcha A quinta é para consumo Isso é aerodinâmica Que tijolo não deixou além disso Lógico Lógico É anos 80 Tô esquecendo a verdade Foi atrizado Tô usando 80 Olha a rabiaza Ela é rabiaza Ela gosta da rabiaza Ela gosta da rabiaza Isso é bom A gente falou assim como tá Mas que será ela foi mesmo Ela usou rabiaza a favor dela né Meu sendo um cara de pessoas grandes Aproveitando a rata oposta 0 a 100 11.3 segundos Bom Não ganhou Mas A quanto Falou que fazia em 12 A Suprema falou que fazia em 13 Quanto se ia dar Não se ia dar Mas por elas Normal Ó Maravilhado Aproveitando o mergulho 60 e 4 Aqui as por nós só fariam Melhor Mas o câmbio é longo Bem padrão Norte-americano 60 e 5 quarta 15 segundos É Você não acredita Eu também não acreditei Fiz O teste de novo Deu 15 segundos também Olha aí ó Craminha Seu rubinho pode O Fernandinho Também padrão Bom O que acontece Ela vai para a areja do PN O Fernandinho Porque empata Como ela tem o tamanho da Suprema Que complicou a potência Na curta anterior lá Ela foi bem Isso é indegável Arrebenta O que acontece E a tração traseira O pneu O pneu não chegou no limite Porque não tem como chegar Mas o que acontece As dimensões complicaram ela E lógico A tração traseira Porque não é uma Especial independente Sim Eixo original Pesa um pouquinho Por isso tá É um pouco pesado A Suprema não sei porque é pesada Acho que era a força estrutural E tal Né E lógico Viva o programa Pesta para todos E como é a Ferrari Tem Fiat 500 Classic A Porsche Agora temos o Pirouso AK Alô Casunori Traz a Audi R6 avanti Traz Traz Nós estamos na mão Do nosso querido Casunori Amor Bom Subindo café É lá O que acontece Terceira e quarta Na terceira Já quase perdeu a determinação dela Na quarta Também Na quarta E Camelão Isso Tempo De volta 2 minutos 22 segundos E 215 Désimos O que o deixou Na terceira Na verdade perdeu a determinação O que o deixou Na Duzentésima Décima Terceira Colocação Sim Olha só Atrás do Mazadev 1.5 Desses válvulas com turbo Turbo Diesel E na frente Olha só Do Otto Bianchi A112 a parte 1050 Parede do Fiat 147 Bom galera Lógico Não era um canhão Mas E sim Confirmou a certeza Ficou atrás do Golf GT 1.8 Óbvio Porque é mais pesado E Bateu Suzuki Jimny Com Vantagens Óbvio Né Ela tem mais potência Então não vou precisar desse Para que eu tô com o peso E tem mais torque Então isso ajudou Embora o câmbio É Longo Longo Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Gostaram do vídeo Deem aquele like básico E até a próxima Tchau Tchau Tchau